Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode ligar e participar conosco. Sabe que esse programa é feito junto com você e pra você que tem do outro lado. Ligue 3307 3951 e 3307 3952. Enquanto você liga, a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo isso, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E também pode ganhar kits todas as semanas. Tem um super kit com todos os temperos Sazon. Ainda ganha um azeitinho aqui e várias outras coisinhas Sazon para você ficar, fazer a sua comida deliciosa. E para ganhar esse kit aqui é muito fácil. Tem que fazer uma foto bem criativa com aquele prato show de bola que você preparou com o tempero Sazon. E mandar para o telefone 993-29-6085. 993-29-6085. Todas as semanas a gente vai escolher a foto mais criativa e vai ganhar um kit. E no fim do mês tem uma super premiação. Olha só. Um liquidificador, um jogo de panelas e tem também o ventilador. Olha só. Três prêmios para você que participa durante todo o mês de julho. Vai levar para casa uma super premiação. Então, dorme no ponto não. Use temperos Sazon e coloque mais amor na sua comida. Amaral. Muito bem, Marcia Lasmar. Agora a gente tem destaque de polícia. O dia ontem, a PM fez uma revista nas celas dos pavilhões do Centro de Detenção Provisória Masculino do Compagio, que fica lá na BR-174. Foram encontrados cinco aparelhos celulares, além de cinco carregadores, 30 estoques, estoques são aquelas, 130 na verdade, 130 estoques, que são aquelas armas caseiras feitas para ferir, para furar as pessoas, além de várias trouxinhas de entorpecentes. A operação durou cerca de cinco horas e em dois pavilhões, quatro e cinco, houve reação por parte dos presos que não queriam a inspeção. A polícia militar precisou agir com força, utilizando granadas de efeito moral e gás de pimenta nesses dois pavilhões, o quatro e o cinco. Depois disso, os presos foram levados para uma área externa, enquanto foi feita a inspeção no Centro de Detenção Provisória Masculino do Compagio, que fica na BR-174. Olha só, Marcia Lasmar, imagine só essa situação. Toda vez que a gente dá notícia de algum tipo de inspeção, de algum trabalho realizado para verificar a entrada de ilícitos dentro de uma unidade prisional, é inacreditável. Não fizeram uma até hoje que não fosse encontrado nada. Sempre tem. Sempre tem o estoque, que é aquela arma caseira, pontiaguda, feita com pedaços de ferro. De alguma maneira, algum objeto pontiagudo vira arma lá dentro. Além disso, a entrada de aparelhos celulares continua. E o que é pior, além do aparelho celular, que possibilita a comunicação de dentro da unidade prisional com quem está fora, ainda tem a entrada de entorpecente e a entrada de drogas. Pois é, Amaral. E todo esse acesso que ninguém sabe explicar desses presos a esses instrumentos e tudo, acaba ocasionando mortes dentro do nosso sistema prisional. E foi o que aconteceu mais uma vez. Ontem, mais um preso morreu no centro de detenção provisória masculino, no quilômetro da BR-174. Roberto Moreira Moraes. Ele foi encontrado morto dentro de uma das celas. E segundo o ML, a primeira suspeita é de overdose. A polícia, já que a Polícia Civil informou que a causa ainda é investigada, mas no exame preliminar ali pelos peritos da Polícia Civil, não foi apontado nenhum sinal de violência, não foi detectado nenhum sinal de violência. Esta já é a terceira morte em menos de um mês no sistema prisional. A última foi na semana passada, onde o detento em Chester, o Shoa Cardoso, conhecido como Chester, foi morto a estocadas, como você mesmo disse aí, que foram encontradas várias estocadas, vários estoques ali dentro do sistema, dentro do centro, né, do sistema prisional. E aí a gente traz aí que o Chester foi morto assim. E no final de tudo, Amaral ainda foi decapitado. E tem também a morte de Rubens Rodrigues, o Rubão, que também foi morto no centro de detenção provisória. Ou seja, cabe ao poder público, a partir do momento que ele tira uma pessoa da sociedade e prende essa pessoa, cabe ao poder público trazer aí, garantir a segurança e a integridade de vida, né, a vida dessas pessoas que estão presas lá dentro, fazendo justamente isso que fizeram ontem. Revistas, vistoria, para saber se os presos não estão com armas caseiras, como foram encontradas ontem, Amaral. Pois é, nós recebemos, inclusive, uma nota da CEAP, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, aqui dizendo que o Roberto Moreira Moraes, coloca a foto do Roberto, de 22 anos, foi encontrado morto na noite da segunda-feira, na cela 1 do centro de detenção provisória, como a gente mostrou. Os agentes de socialização realizaram a chamada e viram que o rapaz estava deitado e não respondeu ao chamado. Foi quando perceberam que ele estava sem os sinais vitais. Observe bem, o Roberto não apresentava nenhum hematoma, segundo a CEAP, não havia nenhuma marca pelo corpo que demandasse algum tipo de violência. Ele estava numa área de isolamento e a causa da morte, até agora, segundo o Instituto Médico Legal, a gente acabou de falar, pode ter sido uma overdose. Mas como é que morre de overdose? É isso que a gente fica se perguntando, né? Como é que morre de overdose logo depois de uma inspeção cujos policiais encontram estoques, celulares e drogas? Será que já, logo depois da inspeção, já abasteceram de novo de droga? Porque se foi overdose, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E como é que teve esse acesso de novo, né, Amaral? É uma situação que a gente se questiona aqui, que a gente pergunta e lamenta. O Eduardo Asfora está me atualizando aqui, dizendo que houve mais uma morte na sexta-feira. Na realidade, essa já é a quarta morte. Na sexta-feira, o DECO também foi encontrado morto no centro de detenção provisória também. Então, quer dizer, o que é que está acontecendo? Está fugindo ali do controle realmente da Secretaria de Administração Penitenciária, a guarda desses presos? Porque não dá para ficar tendo briga de facção, briga de organização criminosa dentro do sistema prisional. A gente tira, o sistema prisional tira essas pessoas da rua justamente para perder o controle, né, sobre essas organizações criminosas que acabam comandando o tráfico de drogas, os roubos, os assaltos, toda essa criminalidade que a gente hoje vê na nossa cidade e acaba formando outras organizações criminosas dentro do sistema prisional e a Secretaria de Administração Penitenciária perde esse controle tendo rixa e briga e morte, como aconteceu do Chester Amaral. É um absurdo, né? Isso precisa ser discutido. É, na verdade, é a mesma organização criminosa, Marcelo Asmar, que opera fora ou opera dentro. O mesmo xerifado que opera o tráfico de drogas fora está operando dentro. E não é um problema restrito à cidade de Manaus, ao estado do Amazonas. Isso é um problema de todo o país. Existem facções criminosas que têm facilidade na entrada até de armas dentro das unidades prisionais, que têm facilidade, inclusive, para a entrada de entorpecentes e celulares e, principalmente, da comunicação. Eles continuam se comunicando de dentro para fora e de fora para dentro. E isso não se consegue resolver. Nem nas unidades de segurança máxima se consegue resolver. Agora, por que não se consegue resolver? É a pergunta que a gente se faz, né? É a pergunta mais óbvia. Aí eu respondo para você, e esta é a minha opinião, porque não se tem vontade política para isso. Não se tem vontade política no Brasil para resolver o problema das nossas penitenciárias, das nossas masmorras lotadas de traficantes, homicidas, pessoas que fazem um mal enorme para a sociedade, que vão lá para dentro e, de maneira nenhuma, são reabilitadas. O estado gasta, em média, R$ 4 mil por preso, por cada um desses presos. Mas não adianta nada. Não adianta nada porque não reabilita, não ressocializa, não consegue mudar a índole dessas pessoas. E aí? Como é que vai continuar desse jeito? Continua a mesma problemática de governos anteriores, o Brasil continua com a mesma situação. Segura essa imagem aí. Você já assistiu o filme Carandiru, que é a história exata de uma dessas masmorras brasileiras? Essa imagem muito lembra, né, Carandiru, todo o massacre que nós tivemos. Ou seja, existe um momento em que hoje não acontece mais por conta dos direitos humanos. Mas as mortes, os massacres, continuam acontecendo todos os dias nas unidades prisionais de todo o país. Não é privilégio do estado do Amazonas ter preso morto. Dentro de unidade prisional, vá lá no Maranhão pra você ver. É um problema que, infelizmente, não é atacado. E que não consegue ser resolvido porque não há vontade política pra isso. Parece que não se quer reabilitar as pessoas. Parece que o que se quer realmente é gastar muito com o preso, manter ele em uma unidade prisional de Araque. Porque lá dentro ele consegue se comunicar tanto quanto se estivesse do lado de fora. O resultado é esse. Por isso que ele não tem fuga. Entendeu? Aí não tem fuga. Lá no México, por exemplo, o maior procurado lá por tráfico de drogas, por narcotráfico, o Marcelo Asmar, fugiu, fez um túnel cinematográfico, iluminado, conseguiu fugir da unidade prisional. Por que ele fugiu? Porque ele não tinha comunicação. Ele precisava comandar o tráfico de drogas e conseguiu fugir por isso. Encontrou ali, o Mafalha encontrou. Mas ele não tinha comunicação. Por que não foge aqui mais? Porque tem comunicação. Não tem tentativa de fuga. Fica lá dentro. Fica às custas do Estado. Come, bebe, dorme. Às custas. E está seguro. E ainda tem mais essa. E está seguro. Porque já que eles têm uma briga, uma rixa de facção criminosa, tem segurança. E tudo isso, quero lhe dizer, é arcado com o meu, com o seu dinheiro, com os nossos impostos, com aquilo que a gente contribui rigorosamente a todo instante. A todo instante. Porque a todo instante a gente está pagando imposto. Daqui a pouco vão cobrar imposto sobre o ar que a gente respira. Marcia Lasmar. É isso, né, Amaral? São 12 horas em ponto, meio-dia, e a gente vai trazer mais informações de polícia. Agora virou mania assustarem as pessoas, assustarem os moradores, assustarem todo mundo com suspeitas de bomba. Mais uma suspeita de bomba, dessa vez é uma escola na Zona Leste. Deixou os moradores do local mais de cinco horas trancados dentro de casa. Olha só que situação. É o que a gente vai ver agora. Coloca na tela pra mim. Foi nesta escola municipal no Jorge Teixeira por volta das nove da manhã. Apesar da ameaça de bomba, as aulas não foram interrompidas. Essa mãe ficou assustada quando soube da situação. A gente pensa que a gente aí dentro está seguro, né? Mas não está. Porque olha o que acontece agora. Se tivesse mais segurança no portão da escola, evitaria que isso acontecesse. Porque como é que colocaram isso lá dentro, se realmente estiver lá dentro, né? A gente não sabe, né? Segundo a polícia, o artefato explosivo foi encontrado por um funcionário nesta área em obras da escola. Segundo a polícia, o objeto teria sido lançado de fora para dentro do colégio. O grupamento policial de manuseio de artefatos explosivos isolou o local. As ocorrências com bombas, elas demandam uma série de procedimentos pré-incidentais, ou seja, procedimentos prévios para que nós possamos atuar com segurança tanto para nós como para a população. Por isso, as questões de isolamento e contenção demandam bastante tempo por parte da polícia militar. Por segurança, os moradores foram orientados a não sair de casa até a situação ser controlada. Cinco horas depois, às duas da tarde, o explosivo foi desativado. A polícia civil investiga o caso. Está virando piada já. Se não estivesse trazendo tanto transtorno, tanto trabalho para as pessoas e para o grupamento mais, a gente podia até rir. Mas não dá para rir. Não dá para rir porque está ficando chato. É uma situação já complicada. Não é a primeira vez que a gente, desde as eleições, que a gente está vendo esse boato de bomba e o tempo todo esse pessoal fazendo ameaça com bomba. Com que intuito? Eu não sei. Porque, sinceramente, a última aqui que a gente viu foi uma situação aqui no posto de gasolina aqui na Djalma Batista com a Pará, que também deixou todo mundo ali do Vieira Alves dentro de casa sem poder acessar o perímetro porque também o caboclo deixou uma suposta bomba no balcão ali dentro do posto de gasolina. Então, está ficando uma situação e com que intuito? Para que isso causar esse terror, essa preocupação? Deixar as pessoas trancadas cinco horas dentro das suas casas sem poder fazer seus afazeres, tomar suas providências porque o caboclo resolveu tirar uma onda e jogar uma suposta bomba dentro de uma escola. É um absurdo, Amaral. A gente está acompanhando isso aí e, sinceramente, se questiona para que fazer isso? Só para causar o terror? O problema, Marcelo Asmar, ele está em dois aspectos aqui. O primeiro deles, que responde a essa sua pergunta, é que as investigações não foram concluídas. Porque, como você bem falou, desde as eleições nós tivemos episódios aqui de encontro de artefatos explosivos supostas bombas. Porque não tem como confirmar isso. Não dá para confirmar. mas desde as eleições estavam colocando essas supostas bombas dentro de escolas para causar tumulto. O negócio virou moda. Mas também, desde as eleições, é que a gente escuta o pessoal dizer, não, abrimos uma investigação para tentar saber quem são os responsáveis. E aí? Deu e nada? Investigou e não chegou a ponto nenhum? Algumas escolas têm monitoramento de câmera que dá para fazer a identificação. Não fez, não funciona. O que aconteceu? Tem que investigar e tem que responder. Porque enquanto ninguém acabar preso por causa desse tipo de trote, não vai parar. O outro aspecto que diz respeito ao impacto social de um trote como esse é a presença da polícia do grupamento antibomba. Porque até que não se descarte a possibilidade de bomba, tem que seguir o protocolo. seja na Avenida de Jauma Batista, seja na Estrada do Manoa, seja lá na Cidade Nova, seja lá no Dom Pedro, em áreas onde já foram encontrados artefatos explosivos, tem que seguir o protocolo. Porque vai que, vai que é uma bomba mesmo, né? Então faz muito bem. O Marte está fazendo o trabalho dele. Agora, a polícia precisa investigar a origem desses trotes. porque boa parte não se trata de artefato explosivo. É uma garrafa PET enrolada com papel alumínio com os fios dentro e que tentam de alguma maneira desestabilizar, essa é a palavra, desestabilizar a ordem social. Márcia. Espero, francamente, que se chegue logo aos autores dessas ameaças e desses trotes sem graça para que se acabe logo com isso. Porque não dá para a família, das famílias manauaras amazonenses acompanharem essa situação aí sem esperar um resultado. 12 horas e 5 minutos a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho você vai ver a ação de 5 pessoas dentro de uma distribuidora na Joaquim Nabuco. Eles levaram pelo menos 10 mil reais e 7 celulares e a polícia procura quem são os suspeitos. É já, já, depois do intervalo. E aí o Transcrição e Legendas Pedro Negri